Música Representantes do Legislativo Municipal do Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro e a Ordem dos Advogados do Brasil foram empossados nesta segunda-feira na Alerje no Núcleo de Relações Internacionais do Rio de Janeiro, o NURIRJ, que é vinculado à frente parlamentar pela humanização nos serviços públicos em geral. De acordo com o coordenador do NURIRJ, deputado Daniel Librelon, o Núcleo tem o objetivo de fortalecer o vínculo do Estado com o mundo, contribuindo para o desenvolvimento global e já na próxima semana vai iniciar um debate sobre os desafios e oportunidades do mercado de carbono no Rio de Janeiro. Nós só estamos avançando e com pessoas capacitadas para entender melhor o mercado e trazer esse fomento internacional para dentro do nosso Estado, dentro da nossa cidade. Essa é uma forma de nós unificarmos o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o terceiro setor. Isso é importante de falarmos a mesma língua, o mesmo tom e a população ganhar com tudo isso. E a Alerje vai ser a protagonista diante de toda essa realização. Os membros do NURIRJ assumiram o compromisso de colaborar com iniciativas para promover esse desenvolvimento econômico-social e a competitividade internacional. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro e mais novo membro do Núcleo, a ideia é justamente poder apoiar através da educação financeira e capacitação nos mais diversos segmentos, como meio ambiente e projetos de inovação. O país precisa acender mais alguns degraus em relação à educação financeira. É uma base de conhecimento que consegue acelerar outras áreas de conhecimento no desenvolvimento das pessoas, dos profissionais. A educação financeira já é muito desenvolvida em outros países, ela já vem de berço. Então, aqui no Brasil, o nosso compromisso com o NURIR e com a humanização é realmente levar a educação financeira para a sociedade para que todos tenham acesso a esse nível de educação. E que podemos colaborar muito com essas questões da agenda climática, porque a gente está muito atrasado nisso e precisamos fomentar mais a economia verde. Para o secretário-geral do Núcleo, esse é só o início de um trabalho de desenvolvimento global do Estado com pessoas capacitadas e empenhadas a estruturar projetos direcionados à formação e à preparação da população para o futuro. A visão de futuro nos move, porque nós temos problemas imediatos, problemas presentes, sim, mas nós estamos trabalhando neles, mas precisamos muito pensar no futuro. Essa população precisa e carece de formação exatamente para que quando esse futuro chegar, e ele chega daqui a pouco, eles estejam preparados para agarrar as oportunidades, que serão muitas, visto que o Rio de Janeiro é um local procurado por investidores estrangeiros, procurado por nações amigas que querem se posicionar e se colocar aqui para que haja uma visibilidade maior da sua representatividade no mundo.